Bom, então a gente está aqui agora com uma placa de um Moto G4 Plus, mostrar aí para vocês e dar algumas dicas referentes ao conector de pino mesmo, então a gente tem aí o pino referente ao positivo, esse pino positivo aqui ele vai para um diodo, inclusive esse diodo costuma dar bastante problema pessoal, inclusive quando o pessoal carrega em um carro, carregador paralelo, cuidado aí, porque esse diodo ele costuma entrar em curto, então seria o primeiro passo de checar essa comunicação, caso perca alguma trilha, e também testar o diodo, lembrando que o diodo a gente testa com escala de continuidade, então de um lado ele dá valor, do outro lado não, aí sim os pinos de informação, importantes aí para fazer a comunicação com o computador, caso queira descarregar algum arquivo, então também tem que ser conferido o terras, tá pessoal, o último pino é terra, ele pode ser ligado aí então em qualquer lugar, beleza? A gente aqui tem um microfone, esse aqui é o microfone do Moto G4 Plus, né? Então o microfone também fica uns dois terras, né? Esse é o microfone que tem furo, o lado do furo a gente sabe que é positivo, né? E o lado contrário negativo vai para terra, então qualquer ponto de terra aí, caso tenha perdido a comunicação, na hora de retirar, perdeu ali a parte da solta, normalmente ele fica assim, ó, sem contato, né? E do outro lado a gente tem o positivo, né? Os dois contatos aí que iriam para resistores próximos ali, então você pode medir ali continuidade e caso não tenha comunicação, ou realmente tenha perdido o pino, você vai aí fazer um jumper, né? Lembrando que o jumper pode ser feito aí com um profil próprio, né? Para jumper, é um rolinho que você compra de cobre, ou você pode aí adaptar e pegar um fio de antena, por exemplo, né? Aqui não teria problema, lembrando que fio e espessura influencia muito quando a gente fala de conector, que vai passar uma carga, né? E essa carga que estiver passando ali, se for um fio pequeno, ele vai gerar um calor que vai romper esse fio, né? E aí não vai funcionar por muito tempo. Já aqui nesse caso do microfone, você pode ficar tranquilo aí que a espessura não vai influenciar no funcionamento da peça, beleza? Aqui ou ele não vai carregar, ou ele vai carregar por um tempo e parar, tá? Então, temos dois lados, se for um fio muito grosso ele não carrega, né? Se for um fio muito fino ele carrega, porém depois de um tempo ele para, beleza? Então esse é o exemplo aí do conector e do microfone do Moto G4 Plus.